Essa docação, esse deslocamento do trabalhador, está onerando demais o docedor e utilizando a colher do café. O Ministério Público do Trabalho realiza fiscalizações, mas tem dificuldades para acabar com o transporte irregular. Nós não temos uma estrutura grande de procuradores, faltam também fiscais do trabalho. As multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho são muito baixas, então isso não estimula o empregador a respeitar a norma. As multas do DEM também não são altas, então inclusive nos termos de ajuste de conduta que a gente firma, a gente procura colocar as multas bem altas para estimular a comprimir pela legislação. Arnaldo já trabalha dentro das novas regras. Desde o ano passado ele puxa lavradores nessa van. Meu Deus, é isso que está caminhando. Agora é o melhor da van, né? Mais seguro? Mais seguro, mais. Mais seguro, mais seguro, mais seguro. Mais seguro, mais seguro, mais seguro. Mais seguro, mais seguro. Mais seguro, 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 mais seguro, mais seguro, mais seguro. Mais seguro, mais seguro, mais seguro. Mais seguro, mais seguro, mais seguro. Mais seguro, mais seguro, mais seguro, mais seguro, mais seguro. Vamos lá. 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 Vamos lá.